Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. A expedição foi liderada por Pedro Álvares Cabral. Cabral desembarcou na região da atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Este evento é conhecido como o Descobrimento do Brasil. Antes da chegada dos europeus, já havia povos indígenas habitando a região.